Hoje o capitão está preso ali, as crianças estão tomando banho de bacia, o calor desse. Nós prendemos ele aí para... Ele está agoniado ali. Fica de boa aí, rapaz. Deixa as crianças tomarem banho aí. Deixa ele solto porque ele tem uma brincadeira muito pesada. Tem as criancinhas aí há dois, de dois aninhos. Ele tem que ficar de boa ali. Olha a cara dele. E aí. Oi, tia! Arrago desesperado. Éco! Tá preso aí, né?! Tá lá preso só. Obrigado.